Estamos reunidos aqui, Senhor, E temos sobecido o Seu amor. Trazemos em nossos lábios o louco perdido em Seu louvor, Por Sua glória tem escrito em Seu louvor. Estou reunido aqui, Senhor, E temos sobecido o Seu amor. Trazemos em nossos lábios o louco perdido em Seu, Por Sua glória tem escrito em Seu louvor. Por Sua glória tem escrito em Seu louvor. Estamos reunidos aqui, Senhor, E temos sobecido o Seu amor. Trazemos em nossos lábios o louco perdido em Seu louvor, Por Sua glória tem escrito em Seu louvor. Estamos reunidos aqui, Senhor, E temos sobecido o Seu amor. Por Sua glória tem escrito em Seu louvor. Por Sua glória tem escrito em Seu louvor. Por Sua glória tem escrito em Seu louvor. Soa glória tem escrito em Seu louvor. Seu louvor.